Oh, minha nossa, o que está acontecendo? Olha só os olhos dele, como está, será que é uma conjuntivite? Meu Deus, eu também não sei o que está acontecendo, não sei o que pode ter dado de errado. Eu vou descer para verificar e você fica aqui, fica de guarda, hein? Tudo bem, tudo bem, só que não demora. Não, 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 já volto. Ok. Oh, mas o que está acontecendo comigo? O que é isso? O que está acontecendo? Minha nossa, o estrago é pior do que a gente imaginava. Ai, a nave espacial caiu bem aqui no centro da cidade. Tem duas vítimas ali, será que estão bem? Ai, eu duvido, porque está tudo quebrado, está tudo pegando fogo. Ai, meu Deus, vem a verificação. Ai, esse aqui não, esse aqui morreu. Ai, e esse aqui? Deixa eu ver, parece que esse aqui está vivo. Vê os batimentos cardíacos dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, eu estou perdendo. Eu vou pegar a maca, vou pegar a maca. Pega a maca, eu acho que ele está vivo. Pronto, já verificou a pulsação? Aqui, está vivo sim, vamos colocar ele na maca, corre. Nós não podemos perder tempo. Vamos, Mike, leva ele logo para a ambulância, corre. Estou indo, estou indo. Corre, corre, nós precisamos ser rápidos. Pronto, ele já está aqui dentro, vamos logo, vamos. Eu vou com ele, eu vou tentar reanimar. Sim, faz os primeiros procedimentos. E aí, como ele está? Eu não sei se ele vai sobreviver. Pera aí, tem alguma coisa errada aqui, os olhos dele. O que está acontecendo aí atrás? Não, não, tem alguma coisa aqui. O que está acontecendo? Por que o povo está trevendo? Mas eu não caio. Enquanto isso... Ai, eu estou muito apertado. Eu preciso ir no banheiro. Ai, cadê? Onde está o banheiro? Não consigo enxergar nada. Ai, que alívio. Quase que eu fiz pipi na cama. Eu tenho que parar de ficar tomando tanta água assim à noite. Ainda bem que dessa vez deu tempo de chegar no banheiro. Não vou precisar colocar o colchão no sol. Ai, deixa eu lavar as mãozinhas aqui. O pior é que agora eu perdi o sono. O que eu vou fazer? Também? Essa mulher está roncando demais? Ah, já sei. Já sei. Eu vou fazer o que todos os maridos fazem à noite quando acorda. Eu vou jogar um pouquinho de Roblox. aqui o computador. Minha mulher não deixou eu jogar de dia, né? Então vamos jogar à noite. Liga logo. Hum, Roblox, Roblox. Sai daqui, cachorrinho. Sai. Cadê, cadê? Aqui. Pronto. Roblox. Aê, vou jogar. Dessa vez eu vou conseguir. Eu vou conseguir passar naquela fase. É muito difícil jogar marretão. Ei, peraí. Que mensagem é essa daqui? Minha nossa, mas são os e-mails da Anne? Deixa eu ver aqui. Hum, arquivos de advogados que os maridos não podem ler. Deixa eu ver aqui. Ah, quer dizer então que o chefe dela está fazendo experiências com seres humanos? E tem muitos processos aqui de pessoas que estão morrendo nessas experiências? Bem, eu sou um jornalista muito conceituado. E essa vai ser uma matéria muito boa pra mim. Por sorte, meu chefe já havia mandado eu ir entrevistar esse cara que está fazendo as experiências. O patrão da minha esposa. Eu vou aceitar esse trabalho e vou aproveitar e investigar sobre essas mortes. Só que eu tenho que ser bem discretinho, né? Eu não posso deixar ele perceber que eu sei de tudo. Senão, a Anne pode ser mandada embora. Esqueci de desligar o computador. Ah, se ela acorda agora... Vamos lá, amanhã vai ser um longo dia. Ed? Ed, é você, querido? Não, querida. Eu fui apenas no banheiro pra dormir. Ah, no banheiro? Você não estava jogando Roblox de novo, não, né? Não, não, não. E nem estava vendo os seus e-mails, tá bom? Ah, tá bom. Boa noite, querido. Boa noite. Hum, mal posso esperar pra chegar logo amanhã. E então, doutora, como estão os experimentos? Senhor Calto, colocamos o Sibionte junto com o hospedeiro. Bem, espero que dessa vez dê certo e que a cobaia não morra. Não, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Mostre-me onde eles estão. Vamos, siga-me. Estou ansioso por essa experiência. Dessa vez a cápsula está bem segura. Não há perigo do Sibionte fugir. Veja, senhor Calton, aqui está o hospedeiro. Bem, pelo menos eu vejo que ele está vivo ainda. Sim, está bem vivinho. Hum, espero que dessa vez dê tudo certo. Estou contando com a sua pesquisa, doutora. Vai dar tudo certo, pode deixar. Doutor Alfred, o que o senhor está fazendo aqui? Senhor Calton, já estou anotando os batimentos cardíacos e os sinais vitais do hospedeiro. Oh, maravilha. E o senhor percebeu algo de diferente na vítima? Quer dizer, no hospedeiro? Nossa, como a senhora é engraçada, doutora. Então, os batimentos cardíacos dele estão acelerados, o que é normal, porque ele está assustado, não é? Mas eu acho que esse deve sobreviver. Ah, claro. Ótimo. Em breve o meu plano estará totalmente completo. Vamos fazer a junção perfeita do ser humano e do simbionte. Vai ser perfeito, senhor Calton. Oh, por favor, me ajudem. Me ajudem, por favor, me tirem daqui. Eu preciso sair. Bem, eu vou ali pegar algumas rosquinhas e um pouquinho de café. Alguém quer? Não, muito obrigada. Não, não. Muito obrigado, doutor. Com licença. Veja, senhor Calton, como ele está aflito para sair da cápsula. Ah, você vai sair daí. Se tudo der certo, você vai sair daí. E vai ser um dos meus soldados de simbiontes humanos. Vocês são loucos? Vocês são loucos? Vocês estão fazendo experimentos com seres humanos? Oh, não. Eu consigo até andar para trás. Eu acho melhor você ficar quietinho aí. Não tem por onde você sair. Por favor, me tirem daqui. Me tirem daqui, por favor. Ah, não. Ah, o que está acontecendo? Oh, doutora. O que está acontecendo com ele, doutora? Ah, minha cabeça. Minha cabeça. Ah, eu também não sei. Está acontecendo alguma coisa de errado. Doutora, rápido. Faça alguma coisa. Eu não posso perder mais essa espécie. Não, não, senhor Calton. O senhor não vai perder. Pode ficar tranquilo. Deve ser normal. Oh, minha nossa. O que está acontecendo? Olha só os olhos dele. Como está? Será que é uma conjuntivite? Meu Deus. Eu também não sei o que está acontecendo. Não sei o que pode ter dado de errado. É, é, senhor Calton. O senhor não acha melhor a gente parar com essa experiência? Mas como assim? Como assim parar com as experiências? Olha, eu não estou te entendendo, doutora. Se a senhora voltar a falar isso, eu vou colocar a sua família ali como cobaia. É que está dando errado. Ou a senhora quer ser a próxima? Não, senhor Calton, não. É que está fora dos planos. Isso não era para estar acontecendo. Então fique quieta. Senão a senhora será a próxima cobaia. Meu Deus. A máquina de batimentos cardíacos parou. Ele morreu. Mas ele é um ser humano, senhor Calton. Doutora, eu nem sabia que existia máquina de batimentos cardíacos. Enfim, não tem problema nenhum. Vamos pegar algum morador de rua, algum órfão aqui de Brookhaven. Sabe, o que mais tem aqui é... são órfãos. Não, senhor Calton. Mas eles são seres humanos. Doutora, eu já falei para você. Se não quiser que a sua família esteja aqui dentro amanhã, é melhor você seguir as minhas ordens. E tenho dito. Ah, ah, ok. Minha nossa, eu preciso dar um jeito de parar esses experimentos. antes que mais pessoas morram. Oh, doutora, o que aconteceu aqui, doutora? Eu não estou entendendo. Oh, doutor, olha só. Ele acabou morrendo dentro da cápsula. Ah, coitadinho, ele morreu. Doutora, você quer um cafezinho? Hã? Esse mundo está perdido mesmo. Essa é a minha chance de ouro de desmascarar o Calton. Onde já se viu fazer experiências com seres humanos? Eu não sei como que a Annie trabalha de advogada para esse cara. Ah, mas agora estou com várias provas. Eu vi tudo no e-mail da Annie. Hahaha, vamos ver o que ele tem a dizer sobre essas mortes. Pronto, o endereço é aqui. Ah, será que ele já está me esperando? Olá, boa tarde. Eu sou o repórter que vim entrevistar o doutor Calton. Ah, já está me esperando? Obrigado. Nossa, mas que lugar estranho. Dá até arrepios. Ah, será que é por aqui? Boa tarde. É, o senhor é o doutor Calton? Sim, sou eu mesmo. Você deve ser o repórter que vim me entrevistar hoje. É, sou eu mesmo. É, meu nome é Ed. Muito prazer. Ah, senhor Ed. O senhor vem me entrevistar sobre o nosso trabalho social que nós fazemos aqui na cidade de Brookhaven, não é isso? Ah, na verdade eu vim saber sobre as mortes... Quer dizer, sobre as experiências que o senhor tem feito e tem beneficiado o povo de Brookhaven, é isso mesmo? Ah, tudo bem. Siga-me. É aqui embaixo, pelas escadas. Nossa, mas o seu laboratório é muito grande, doutor Calton. Sim, eu sei. Eu sou muito rico. Essa aqui é a cientista Carmen. Ah, doutora Carmen. É, muito prazer. Eu fiquei sabendo dos seus estudos, muito interessante. Oi, olá. O senhor é o repórter que veio entrevistar o doutor Calton? Sim, sou eu mesmo. Meu nome é Ed. Muito prazer. Prazer. Eu sou a Carmen. Então eu vou lá. Preciso entrevistar o doutor Calton. Não, é, é, rapidinho. Eu preciso falar com o senhor. Ah, o que foi, doutora Carmen? É, depois eu preciso falar com o senhor. Se o senhor puder vir aqui. Ah, tá bem. Depois eu falo com a senhora, então. É, tá bom. Doutor Calton, o senhor estava falando? Ed, aqui eu vou te mostrar a nossa câmara. Onde nós criamos alimentos transgênicos para as pessoas que moram nas ruas. Ah, muito interessante. É, aqui nessa máquina? Sim. Aqui o senhor pode estar vendo armazenamento muito grande de alimentos. Nossa, bem interessante mesmo. E aquela pessoa que está ali, o doutor Calton, o que seria? Será que é uma pessoa que o senhor está fazendo experimento? Ah, o quê? O que você está dizendo? Quer dizer, eu falei experimento? É uma pessoa que o senhor está dando alimento? É, isso mesmo. Eu estou achando a sua atitude um pouquinho estranha, doutor, senhor Ed. Estranha por quê? Eu vim aqui só investigar, quer dizer, eu vim aqui só para te entrevistar. Senhor Ed, eu acho que o senhor está sabendo de alguma coisa. Como assim? Eu estou sabendo de alguma coisa? Não, eu não estou sabendo de nada, não. Eu não sei nem que o senhor está matando as pessoas para fazer experiências. Ed, eu quero que você se retire do meu laboratório ou chamarei os seguranças. O doutor Calton, me explica aqui. Eu conheço essa moradora de rua. Tira ela aqui de dentro. Eu sei que o senhor está fazendo experimento e que ela vai morrer. Segurança, por favor, retire esse cara daqui do meu laboratório. Então está bem, senhor Calton. Já que o senhor quer jogar limpo, então aí vai a verdade. Eu vim aqui para investigar sobre as mortes que o senhor está causando em seres humanos, fazendo os seus testes diabólicos. Ora, eu não sei do que você está falando, Ed. Saia logo do meu laboratório ou os guardas vão te jogar no olho da rua. Não há como negar. Eu vi tudo nos documentos da minha esposa, da Anne, que é a sua advogada, não é isso? Então quer dizer que a sua esposa é a Anne. Eu vou colocar ela no olho da rua. E o senhor também fique sabendo que será demitido. Eu conheço o seu chefe. Senhor Calton, mandou me chamar? Sim, guarda. Leve esse cara para fora. Não, não. Tirem as mãos de mim. Não. Minha nossa, mas esses seguranças não sabem brincar. Se não fossem tantos, eu tinha acabado com eles. Quem será que está me ligando? Hã? A doutora? Alô, doutora? Sim, lembro que a senhora falou que queria falar comigo, mas o que foi? Ah... Quê? Quer se encontrar comigo? Tem informações privilegiadas? Até mais tarde. Obrigado, doutora. Ora, mas quem diria? Então quer dizer que a doutora Carmen está querendo me entregar as provas? Hum, muito interessante. Espero que a Anne ainda esteja em casa. Eu preciso falar com ela. Anne, eu preciso falar com você. Ah, é você, Ed? O que você tem para falar comigo ainda? Você não pode mais trabalhar para o Carlton. É claro que eu não posso mais trabalhar para ele. Eu acabei de ser demitida. Eu acabei de receber uma ligação e ele falou que eu não trabalho mais para ele. Por culpa sua. Anne, me perdoa por ter visto os seus arquivos, mas eu precisava investigar. E realmente eu constatei que é verdade. Ele está matando as pessoas com suas experiências. Ed, vamos parar. Você está ficando maluco com essa história já, hein? O que é isso na sua mão? Onde você vai com essa caixa? O que é isso? Você não está vendo, não? Agora está cego também? E eu estou indo para a casa da minha mãe. Você invadiu a minha privacidade, Ed. Você me fez perder o emprego. Não tem mais condições de a gente continuar juntos. Espera aí, Anne. Vamos conversar. Não é bem assim? Tchau, Ed. Ah, e essa agora? Ah, Ed, você consegue estragar tudo. Doutora Carmen, mas isso é pior do que eu imaginava. Eu não sabia que tinha sido tantas mortes desse jeito. Sim, foram diversas mortes. Eu também não imaginava que era para isso que ele estava usando todas essas pessoas. Por isso eu quis me encontrar com você para te passar todas essas provas. Mas por que a senhora aceita ainda trabalhar para esse cara? Ai, eu não tenho o que fazer. Eu estou sendo pressionada. E o pior é que ele demitiu a minha esposa. Ela está furiosa comigo. É bem a cara dele mesmo, Sr. Ed. O senhor precisa fazer alguma coisa. O senhor precisa entrar lá. Aqui é o cartão de acesso que o senhor vai precisar para entrar dentro da sala do laboratório. Mas, dona Carmen, como que eu vou fazer para entrar no laboratório? Deve estar cercado de guardas. Sim, exatamente. Lá fica 24 horas cercado. Porém, existe um horário que o guarda da madrugada sai para lanchar. É nesse horário que o senhor tem que entrar. Ah, tá bem então. E o pior de tudo é que eu também perdi o emprego. Você acredita? Ele conhece o meu chefe. Sim, acredito. Mas vai estar tudo certo. Você precisa entrar lá às 3 horas da manhã. Ok, muito obrigado pelas informações. Eu vou dar um jeito de hoje mesmo colher o máximo de provas que eu puder. Ok, Sr. Ed. Espero muito ter ajudado. Eu só estou fazendo isso porque eu realmente não concordo com essas experiências que ele faz com vidas. Espero que o senhor consiga solucionar rapidamente o problema. Tudo bem. Eu agradeço pela colaboração, dona Carmen. Ótimo. Exatamente como a Carmen falou. Barra limpa. O guarda acabou de sair para lanchar. Ainda bem que eu tenho esse cartão de acesso. Deixa eu ver. Aonde que é a mesma sala? Ah, é ali embaixo. Eu tenho que ser rápido. Deixa eu ver. O relatório de pessoas... Ahn... Nossa. Aquela moça ainda está ali. Ei. Por favor, me ajude. Me ajude, por favor. Ele quer me matar. Ele está fazendo experimentos comigo. Ai, minha nossa. Eu vou dar um jeito de tirar você daí de dentro. Fique tranquila. Fique tranquila. E agora, como que eu faço? Onde será que é para tirar essa moça daqui de dentro? Só pode ser nesse botão. Pronto. Consegui te libertar. Vem, foge. Ai, muito obrigado, senhor, por ter me salvo. Vamos, moça. Nós não podemos perder tempo. Vamos sair daqui rapidamente. Mas o que é isso nos seus olhos? Nossa, seus olhos estão vermelhos? Ah, não. Minha nossa. Afaste-se de mim. Não, não, não. Ai, nossa. Que mulher louca. O que aconteceu? Ah, que barulho é esse? Você ouviu? Ouvi. É o barulho de algum gemido. Sim. Eu vou descer para verificar e você fica aqui. Fica de guarda, hein? Tudo bem. Só que não demora. Não, não, não. Já volto. Ok. Ah, mas o que está acontecendo comigo? Não. O que é isso? Quem está embaixo? Ah, quem é você? Meu Deus. Mas é um monstro? Por que seus olhos estão assim? O que é isso? O que está acontecendo? Não, só de perto de mim. Um monstro. Não, não faz isso comigo. Por favor, se afasta. Se afasta, senão eu vou atirar. Não. 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 Não.